Música Pode ser as duas coisas, a pessoa sofre algum trauma e acaba ficando, generaliza, a pessoa sofre um cidinho de automóvel, não vai querer andar de automóvel por um bom tempo, as vezes não se recupera a vida toda, mesmo fazendo um trabalho, porque a pessoa generaliza, então é o choque pós-traumático né, que a gente está falando nesse caso, no outro caso é assim, porque essa pessoa tem receio de que faça com ela o que ela faz com os outros, isso aí é mais frequente, a pessoa é meio virada no giraia por dentro, ela tende a desqualificar todo mundo, ela tende a achar que todo mundo é um saco, preconceituosamente, então ela é tipo da pessoa que vê a sombra no outro, dá aquele apelidinho que desqualifica em todo mundo, então ela morre de medo que façam isso com ela, então ela se torna uma pessoa muito desconfiada mesmo, é uma pessoa que não tem leveza pra viver, é tensa, dura, e nesse caso também pode juntar as duas coisas também, essa é a minha opinião minha querida, se for satisfatória tudo bem, se não você me dá um toque e a gente continua falando, gratidão pela sua presença, pela sua pergunta e principalmente pela sua energia. e aí e aí e aí